Ah, ok, todo o people esquece, ok. Se eu pudesse, eu para trás. Agora faze-me da máxima voz. Quer dizer, agora é para tudo. Mais uma vez. E agora a senha é de libres. Isso é uma fazê de libres. Estou infalecido. Fieiro. Bora. Fieiro. É foste, fone, não grata. Já ninguém grita, já ninguém ber, o show se encerra e já ninguém o contrata. E já lá vai com o rita, já não pinta com o rita, é quando o flow se encerra. O rita é sempre burra, a carreira não se empurra, e tu queres acabar de lidas agora sem... Mornex, vora lá mais uma vez. Aqui o garante é a zona que é aqui. Isso é lá.